Música Hey mitológicos e skins de qualidade é na Pop Art Skins, link aqui embaixo na descrição Calma, segura essa risada, eu tenho uma piada pra contar pra você, pera aí, pera aí Olha o que tá acontecendo lá do outro lado, ó, vou contar o negócio pra você É, você quer dar risada, né? É, segura essa risada aí, que eu sei que você quer dar risada Segura, vamos começar o vídeo, porque hoje a gente tem uns negócios bão pra falar Que o Satya Nadella falou em entrevista aí sobre a divisão Xbox, o que vai rolar nos jogos Que ele quer dar atenção aos jogos e muitas coisas bacanas vão acontecer Portanto, fia com nós e é claro, bora pro vídeo, bora lá! Pô, me mitológicos, belezeiras, eu plenário com mais um vídeo, eu sou mais Xbox Eu sou o canal do Ragasbox e tá chegando agora Seja muito bem-vindo, se você já é inscrito aqui no Mais Xbox, meu muito obrigado Eu sempre agradeço vocês, não é demagogia não, a gente sempre agradece Quem dá aquela força aqui pro nosso canalzito crescer, beleza? E outra coisa, bom falar que tá rolando pré-venda lá na Game for Fun de Cyberpunk 2077 O jogo mais aguardado do ano pode ser seu, comprando na Game for Fun É isso aí mesmo, mitológico? Os caras tão fazendo pré-venda, tá saindo sabe quanto na Game for Fun de Cyberpunk 2077? 154,48 reais Muito barato, você parcele em 3 vezes e além desse valor, você tem mais um cupom de desconto Mais Xbox, tudo junto, que ele vai te dar mais 5% de desconto Sabe quantas pessoas já compraram lá na Game for Fun? Mais de 150 pessoas compraram e estão muito satisfeitas É isso aí mesmo, tá curioso? Chega junto, link aqui embaixo na descrição Bom pessoal, vamos bater aquele papo, porque o nosso querido CEO da Microsoft, o Satya Nadella Deu uma entrevista aí pra alguns investidores, é uma entrevista bem bacana e importante Aquelas que dão satisfações, né, dá satisfações ali pra investidores Ele foi lá, dá a prestação de contas da Microsoft e falou sobre a divisão Xbox Que eles estão focados nos jogos, é isso aí mesmo, jogos, serviços e acessibilidade Tudo isso mitológico Ele falou que a Microsoft está focadíssima em trazer grandes investimentos na divisão de jogos do Xbox É isso aí mesmo, e é claro, trazer mais acessibilidade Ele quer que mais de 3 bilhões de jogadores no mundo todo tenham acesso a seus jogos aonde eles quiserem Ou seja, xCloud, né, mitológico, você tem acesso ali em muitos dispositivos Já falei que vai chegar pra Smart TV, vai chegar pra iOS, vai chegar pra PC Vai chegar pra muitos dispositivos aí pra você ter acesso ao xCloud É claro que a Microsoft quer expandir isso e junto com ele vem o Xbox Game Pass, né Você tem lá o Game Pass e o Game Pass com isso vai crescer cada vez mais E ó, mais investimento na Microsoft Já falei pra vocês que tá chegando muitos jogos no Game Pass Tudo isso porque os caras tão ganhando grana, sim senhor E é claro, além do Game Pass, ele falou pro pessoal Vocês tão comprando consoles de nova geração Xbox Series X, Xbox Series S Portanto, vocês precisam de uma experiência de nova geração Ou seja, jogos competentes e excelentes pra vocês rodarem nesses consoles Eles querem entregar uma experiência pra vocês de nova geração Deixa eu só arrumar aqui Que deu aquela zica no telão É luxo, né? Que nada, isso aqui é chroma key, galera Mas vou estraguei a experiência Pronto, acabou E por fim, o Satya comentou o seguinte Ele falou da Zenimex Do baita investimento aí Claro, você tá numa reunião com investidores Você tem que comentar da Zenimex Por mais que faz um tempinho Ele foi lá e comentou da Zenimex, né? A detentora aí de estúdios como BTs Da Airsoftware, por aí vai Jogos como o de Zonohead Tem o Deathloop que vai ser lançado ainda O Starfield Tem também Wolfs Tem franquias, né? Como Doom também The Elder Scrolls E por aí vai, né? Então, lógico, muito jogo bom Debaixo do guarda-chuva da Zenimex E é claro que ele iria comentar Sobre essa empresa aí Que tem muitos estúdios bacanudos, né? Pois é Ele comentou ali E por fim, ele falou Que é isso que eles querem Eles querem isso daí Eles querem investir Eles querem pegar Comprar um estúdio Investir pra agregar Dentro do Xbox Games Studios Ele falou que eles querem Seguir por esse caminho Portanto, mais investimentos Nós teremos aí Na divisão Xbox É muito importante O Satinadella Na entrevista ali Com a galera Na parte financeira Digamos assim, né? Com investidores Ele ter falado sobre O futuro, né? Do Xbox O que ele quer Que ele não tá preocupado Só com serviços Só com mais pessoas Terem acesso Ali Ele pulou mais de 3 bilhões De jogadores Pra terem acesso Aos seus jogos Em qualquer lugar Mas ele também Focou muito nos jogos E eles falaram Que eles estão investindo Pesado em jogos Para o Xbox Series X E também Xbox Series X Você já viu ali Que tivemos muitos jogos No último Inside Xbox State of Decay 3 Fable Tivemos Forza Motorsport Tivemos a Dusk Falls Que é um jogo meio Storyteller, né? Contado assim É bem legal Parece um jogo curioso Pra galera conferir Além de outros jogos Que foram mostrados ali A Vowed Muito jogo ali Pra você, cara É muito jogo bacana Que vai chegar ainda No seu Xbox Além de Como que chama? Aquele jogo da Rare Esqueci Everwild Aí, pô É tanto jogo Que a gente começa A pensar ali Cara, e além desses jogos Tem mais Tem o Crossfire X Que vai ser lançado ainda Tem muito jogo bom Que tá pra chegar aí Muito jogo bacana No seu Xbox Series X E também No seu Xbox Series S Aliás A maioria deles Todos os exclusivos Vão estar no Game Pass Só a campanha do bendito Crossfire X Que não vai estar, né? A Remedy É cheio dessas, né? Controla Ela falou que não ia estar Mas tá agora no Game Pass Demorou, mas chegou Agora o Crossfire X Eu acho que uma hora Vai chegar Ela tá resistindo É chata pra caramba, né? Pra não falar outra coisa A nossa querida Remedy Mas eu acho que uma hora Chega o Crossfire X Portanto Muitos jogos exclusivos Podemos não ter agora Um exclusivo bacana Pra nova geração Aí Um novo exclusivo Pra brilhantar O Xbox Series X O Xbox Series S Nessa nova geração Paciência que vai vir Ok? A gente tem os jogos Otimizados Tem os jogos também Third Party Que estão muito bonitos Aí nos consoles Da nova geração Além dos jogos Do Game Pass Que tá junto agora Com o EA Play Portanto tem muita coisa Pra você jogar ainda, né? Vamos jogar Vamos aproveitar E os jogos exclusivos Virão o ano que vem E vamos ver como é que vai estar O Halo Infinite Mas é muito importante Essa satisfação do Satya Nadella Tá dando aí pro pessoal Que eles estão Focadíssimos Em investir em jogos E é claro Na qualidade Pra você ter uma experiência melhor No seu Xbox Series X E também no seu Xbox Series S Vamos ver como é que vai ficar O Xbox One A situação aí Acredito que exclusivos No máximo até O ano que vem O meio do ano que vem A gente vai ter exclusivos Lá no Xbox One Mas de fato Agora É a nova geração Que manda, né? Os caras querem Entregar uma experiência gráfica Bacana Jogabilidade bacana Pra você, né? Mitológico Portanto é isso aí Eu espero que você tenha curtido Mais um vídeo Do seu Mais Xbox Eu vou ficando por aqui Fiquem em paz Felicidade sempre Falou! Fiquem em paz